Vamos continuar a conversa com David Hall, candidato ao governo do Acre. Vou confessar para você, eu fiquei surpreso quando vi no programa de governo de vocês a possibilidade de abertura de um debate para a concessão da BR-364 para a iniciativa privada. Essa aí eu quero entender, David. Como é que você pensa que a iniciativa privada vai perceber na BR-364 sustentabilidade econômica? Olha, Itá, eu não tenho dúvidas de que a iniciativa privada teria interesse em fazer investimentos, sabe? Na medida em que a gente aumentar a nossa produção, sabe? Porque a manutenção da estrada, ela tem um custo, é muito oneroso, né? E, obviamente, é de responsabilidade do governo federal, mas o Estado tem a sua parcela de contribuição, de responsabilidade também. E, a todo momento, ficar tendo que reafirmar para que o governo federal faça manutenção por meio do DENIT da nossa estrada. Eu acho que é algo a se colocar para o público, para que a gente possa tomar uma decisão conjunto que não seja unilateral. Mas, David, se o Estado, com toda a força que tem, não consegue manter essa estrada em condições dignas, você acha que a iniciativa privada vai ter condições de arcar com esse custo alto e com uma densidade de tráfego mínima? Porque a nossa BR-364, nesse trecho acriano, ela tem um trânsito muito aquém do que se deve para poder manter. É por isso que a gente está pensando a longo prazo, a gente está pensando no futuro, quando a gente tiver o que exportar, sabe? Quando a gente aumentar a nossa produção por 10, que é o nosso objetivo. Então, lá na frente, a gente está pensando nessa possibilidade. Mas, quando a gente já tiver, de fato, um volume de trânsito significativo, e aumentando a carga, aumentando a demanda, aumentando a necessidade, vai aumentar também a necessidade de manutenção. O tempo de duração vai ser diminuído. Então, eu acho que a gente vai chegar a um momento em que esse tipo de debate deverá ocorrer. E eles vão ganhar com isso, obviamente. Existe uma contrapartida e eles não vão fazer nenhum tipo de investimento que não seja rentoso para eles, cobrar pedágio, enfim. Mas é algo que precisa ser decidido junto, coletivamente, uma construção. É preciso dizer que no programa de governo não está dito que vocês vão trabalhar, até porque a BR é federal, mas vocês não vão defender a ideia da privatização da estrada, mas vocês vão abrir o debate. É esse o termo. Mas já é uma novidade, porque eu nunca vi nenhum candidato ao governo do estado do Acre nem cogitar essa possibilidade. Vocês fazem isso. É, Ida, eu acho que uma das grandes peculiaridades que a gente tem é o debate democrático, sabe? Eu vejo os planos de governo sempre de maneira muito taxativa. Nós vamos fazer isso, mas será que é realmente isso que a população quer que seja feito? Agora, vocês, por exemplo, já têm um outro tom em relação à Pucalpa, a integração rodoviária do Juruá com o Peru via Pucalpa. Isso aí é algo polêmico, ainda sem uma definição por parte, sobretudo, do governo peruano, porque o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, ele não tem dúvidas em relação a isso. Nem o Bolsonaro e nem você, pelo que eu estou vendo. Então, a gente tem que pensar na sustentabilidade, no futuro das próximas gerações, mas a gente tem que pensar no futuro das pessoas que estão no presente, sabe? É uma saída, é uma saída para a gente poder tirar as pessoas do isolamento, da miséria. É fácil a gente decidir pelos outros, sabe? Mas quem mora lá na ponta é que sabe verdadeiramente as dificuldades. Então, eu acho que a gente tem que ouvir principalmente quem mora lá, sabe? É uma via, é uma possibilidade, é algo que, sem sombra de dúvida, vai permitir o florescimento da nossa economia, sabe? E não é uma estrada de qualquer jeito, é uma estrada parque, né? É uma estrada que, é claro que, como toda estrada, como foi a nossa BR-364, teve impacto, mas ninguém pôde evitar o progresso, né? E a gente tem 86% da nossa floresta preservada. Mas a estrada trouxe progresso? Olha, poderia trazer, no nosso governo vai trazer, vai trazer mais progresso. Outra situação também muito polêmica, e que o grupo de vocês parece que não tem medo de abrir pontos polêmicos, vocês falam a respeito de uma possível intervenção no Rio Acre, aqui em Rio Branco, pra poder ficar manejando em períodos de seca, em períodos de cheia. Na prática, isso é acabar com o Rio Acre, não é? Ou não? Não. Olha, quem falou isso a primeira vez, pelo menos de maneira pública, já conversei sobre isso aqui no Gazeta Entrevista, foi o ex-prefeito Maurício Sérgio. Maurício Sérgio, quando trouxe essa possibilidade, meu amigo, ele foi malhado publicamente. Não, Ita, não é de forma alguma, vamos lá. Na verdade, já tem um projeto em andamento, por meio do governo do Estado, mas por meio da emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, que inclusive é uma equipe de fora, que já começaram a fazer os estudos. Tem estudos, não é de tudo. E a gente olha assim com muito cuidado, sabe? Quando vem uma emenda que a gente não tem clareza de quais são os recursos, de como é que esse recurso está sendo investido, porque afinal de contas é uma obra que vai impactar a vida do rio branquense, mas isso foi muito explorado em governos do passado, de maneira política. Foi explorado politicamente, a gente sempre via no período das alargações, aquele assistencialismo barato, aquela coisa toda, para se promover politicamente. Mas que intervenção é essa que você quer fazer? Olha, existem algumas opções de fazer ilhas aos arredores. Ilhas são grandes açudes que você vai fazer? É, para que em momentos de cheia ela enche e nos momentos de seca tenha abertura para que a água... Essa é uma possibilidade, mas uma coisa ruim que eu estou achando desse estudo, dessa emenda que veio do Márcio Bittar, dessa contratação desse equipe de fora, é que eles simplesmente desprezaram todo o conhecimento acumulado, toda a expertise que já foi feita, porque isso não é de agora, faz tempo que se estuda, faz tempo que se tem a necessidade de o que a gente vai fazer com o nosso rio, como é que a gente vai resolver esse problema das cheias e da seca também. Lembrar a respeito da reposição das matas ciliares não é algo lógico? Não, é algo também a se pensar, né? Mas será que isso por si só é suficiente, sabe? Então, deveríamos ter mais pesquisas em torno disso, mas sabemos que a matas ciliar é importante. Não, é sem dúvida, eu concordo. Mas é fazer um diálogo aberto, franco, democrático e transparente, e sem desprezar o que a gente tem de conhecimento acumulado, só porque é de governos passados, sabe? Eu não acho ruim que venha pessoas de fora querendo ajudar, mas eu acho ruim que não se consulte quem é da casa, a prata da casa, não se valorize a expertise que já se tem sobre esse assunto. Por exemplo, nós fizemos um debate junto com o CREA, eles não foram convidados, eles não foram chamados para ser ouvidos. Poxa, só porque os estudos foram feitos por governos anteriores, você simplesmente despreza? Obviamente que não. Eu não sei qual é a melhor solução. Eu só sei que a gente precisa encontrar uma solução e no nosso governo a gente vai em busca disso. Você também coloca a necessidade de investir em habitação popular. Hoje você saberia me dizer qual é o déficit habitacional do Acre? E como é que você vai... Não, Itaã, olha, a gente perdeu muito por causa da pandemia, né? O IBGE não foi feito, está sendo feito agora, esse ano, né? Então tem muitos dados que estão desatualizados, há 10 anos desatualizados, né? Então, com relação ao déficit habitacional, inclusive o próprio governo não está fazendo dever de casa, a gente está em último lugar em transparência pública, né? Ele não tem feito os levantamentos, não tem atualizado. Eu pergunto isso, não é... não estou aqui com pegadinhas, não se trata disso. É porque no teu programa falas que quer reduzir pela metade, praticamente, reduzir pela metade o déficit habitacional no Acre. Quem fala isso tem alguma referência? Não, é... Ou deveria ter? Sim, sim. Quando a gente fez o levantamento na época do plano de governo, porque, sabe, são tantos dados, tantas informações, que nem sempre a gente consegue guardar tudo, né? Mas existe um déficit habitacional muito grande, porque a última ação nesse sentido foi no governo do Tião Viana. A gente passou quatro anos, não foi construída uma casa sequer. Então, daqui até lá, sabe, aumentou o número de pessoas com necessidade de habitação. E a gente consegue ter essa percepção andando pela cidade. E aí, só que, assim... Você faria um projeto semelhante à Cidade do Povo? Olha, foi um projeto de grandes proporções, né, assim, numericamente falando. Mas, do ponto de vista... e qualquer urbanista concorda com isso, né, foi uma segregação social, né? E é muito mais orinoso para o Estado. Muito mais caro. É, porque você tem que levar... tem que levar a saúde, tem que levar a educação, tem que levar tudo para lá, né? Nós faremos diferente. Nós iremos aproveitar aqueles espaços que são do governo, que são da União. E a gente vai construir prédios, né, cidades mais densas, mais próximas, mais próximas do centro, sabe? Então, se fosse para fazer uma comparação, você está mais para repetir o que o Flaviano fez do que o que o Tião fez? Ah, sem sombra de dúvida. Acho que é muito mais acertado. E, no final das contas, a gente gasta menos com isso. Gasta menos porque não vai ter que levar a delegacia, não vai ter que levar a UPA, não vai ter que levar saneamento básico, porque é no centro da cidade, mais próximo, né? Rapidamente, o Raul, que o nosso tempo já está acabando, para as suas considerações finais. Você se compromete também com a questão das pontes, né? A ponte de Rodrigues Alves passou de uns tempos para cá, tem uma importância política fenomenal aqui na nossa região, né? Rodrigues Alves, você se compromete? Porto Acre, Chapuri? Fala um pouco a respeito dessa questão da infraestrutura. Sempre com emendas parlamentares. Olha, a gente precisa ter a bancada federal e senadores trabalhando em torno de um projeto. A gente está falando de um projeto de Estado. Se cada um ficar puxando para o seu lado, a gente vê nos noticiários, sabe, fulano, deputado estadual, deputado federal, repassou emenda de não sei quantos milhões de reais, não sei para onde. A gente não vê isso se concretizar. David, nosso tempo já acabou. Eu queria que você aproveitasse esse um minuto para as suas considerações finais, por gentileza. Tá bom. Então, você que nos assistiu até aqui, você que nos acompanhou, eu quero pedir encarecidamente que você faça a melhor escolha possível. Não se preocupe com o segundo turno. O segundo turno é só depois. A gente ainda está no primeiro turno. E no primeiro turno a gente escolhe aquele candidato mais preparado, aquele que tocou a gente, aquele que mexeu com a gente, aquele que fala a verdade. Se esse candidato, por acaso, for eu, vote 36 para governador do Estado do Acre. Eu desejo um forte abraço. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, David. Nós encerramos assim esta edição. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.